e hoje aqui ó dia 10 de março 2024 eu encontrei aqui ó ó e é o peba tá cheio de carrapato eu botei carrapato cedo para tirar os carrapatos e vou fazer a soltura dela de volta aqui no mesmo canto dela aqui que é aqui mesmo o canto dela o casco duro embora embora para a natureza ainda está sem confiança ainda achando que não está livre liberta na natureza agora e aí